O mototaxista Isaías da Silva acordou cedo e foi o primeiro a chegar no local onde vota. Para ele, o poder de mudança está no voto. A importância é que a gente é um brasileiro e tem que procurar as melhores, né? Por votar em branco, em nulo, não. Os candidatos têm que escolher. Por conta da pandemia da Covid-19, o horário do início da votação nas eleições municipais deste ano foi alterado. Os portões dos locais de votação foram abertos às 7 horas da manhã e até às 10 horas da manhã era preferencial ao grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças pré-existentes. O uso da máscara era obrigatório para eleitores, mesários e fiscais. O álcool em gel também estava presente nas sessões eleitorais. Em alguns locais de votação, era difícil controlar o distanciamento social, mas em outros, o protocolo estava sendo seguido. Preocupada com a saúde, antes de ir votar, a advogada Vanessa Ferreira refletiu bastante. Realmente eu fiquei um pouco insegura em vir votar, principalmente com essa questão do horário, porque eu pensei, se eu for cedo, não vai ter muita gente. Mas parece que foi ao contrário. O pessoal deixou para vir realmente o mais cedo possível. Então eu fiquei um pouco insegura, porque eu tenho pessoas com comorbidade na minha casa. Então isso me deixou um pouco temerosa. Mas mesmo assim, conseguiu vir até a sessão eleitoral e exercer. E qual a importância para você de ter ultrapassado essa barreira? Bem importante, com certeza. Tanto porque o voto é uma coisa de extrema importância. A gente tem que realmente vir votar, porque foi um direito adquirido muito difícil. Então, realmente a gente precisa votar. Mas foi maravilhoso ter conseguido chegar até aqui e inclusive encontrar tranquilidade.